Bom, faltam menos de uma semana para o Rodeo Country Bulls 2023 e a estrutura já está praticamente pronta. A gente volta a conversar com a Melissa Alcântara, que está no recinto de exposições. Mel, então conta como é que está tudo por aí, já os preparativos a todo vapor, né? Como você disse, Andréia, quase tudo pronto por aqui e uma mega estrutura foi montada, viu, para atender esse evento que é mais do que tradicional aqui em São José do Rio Preto. Para o pessoal ter uma ideia, Silvinho, mostra esse palco, que coisa mais linda que está sendo praticamente finalizado. E a gente convidou o Paulo Emílio, que vai trazer todos os detalhes, vai contar direitinho o que esperar da festa desse ano, o que vai ter de bom. Paulo Emílio, boa tarde. Boa tarde. Bom, esse ano a gente vai comemorar os nossos 25 anos. Eu estou muito feliz de fazer algo ainda mais diferente para São José do Rio Preto, minha cidade. E estamos com algumas novidades aí nessa comemoração dos 25 anos do Country Bulls. Um dos maiores palcos montados até hoje aí de 22 metros de altura, com 65 de largura, mais 750 metros de LED no palco, LED na arena inteira, igual campo de futebol. Então acho que vai ser muito legal. É uma festa bonita, uma arquibancada totalmente coberta com esses galpões gigantes de São Paulo. É arquibancada carpetada para as pessoas. Então a gente fica feliz de poder dar conforto para todo mundo, desde o patrocinador que nos ajuda a pagar essa conta da festa e ao público também, que eu acho que merece isso também. Então eu fico feliz de contribuir com um evento dessa magnitude para São José do Rio Preto. E no último dia, uma situação diferente? Algo beneficente? O que vai acontecer aqui? Exatamente. No último dia, nós vamos... Uma coisa até importante a gente falar. A gente vai abrir os portões 5h30 da tarde, porque a gente quer criar esse Domingo da Família. Porque 5h da tarde ninguém faz nada em casa. Então vamos para a festa, vamos começar mais cedo, fazer as semifinais das montarias de touro, cavalo, de três tambores. E também, depois do Desafio do Bem, com o Hospital de Base, as grandes finais. E 9h começou o show do Luan Santana. Acho que vai ser muito legal esse domingo. E 11h está todo mundo em casa, vai ser um domingo legal. Vai ser um domingo que a gente quer fazer virar sábado. Porque se terminar cedo, no outro dia não atrapalha ninguém. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. O Paulo Emílio está aqui de olho em tudo. Para quem ainda não adquiriu os ingressos, é só entrar no site riopreto, countrybus.com.br. Andréia. Dado o recado. Obrigada, Mel.